Na verdade foi o seguinte, eu entrei em contato com a Aderfulan via WhatsApp e logo em seguida eu tive o retorno e enviei a minha planta. Minha planta é uma planta bem pequena, então eu tinha alguns projetos e mentes e precisava colocar em prática numa planta bem pequena. E o pessoal da Aderfulan foi maravilhoso, conseguiu colocar o projeto que eu queria dentro da minha planta. Foi maravilhoso quando eu recebi o contato para entrega, porque assim foi muito antes do que eu imaginava. Então assim, eu já estava muito ansiosa porque eu gostaria de ver como que iria ficar tudo, né? E quando eu recebi o contato que já estava disponível para entregar os móveis, eu fiquei muito feliz. E logo que eu recebi os móveis, a informação que eu tinha é que a partir de sete dias úteis, eu estaria recebendo uma nova ligação com uma data para poder o montador vir fazer a montagem. Mas pela minha surpresa, o montador veio fazer a montagem em 48 horas. Então assim, foi mais maravilhoso ainda. Eu fiquei radiante porque eu recebi os móveis num dia, após 48 horas eu já estava fazendo a montagem dos móveis. Foi incrível, porque ficou exatamente igual do dia do atendimento. Quando eu olhei o projeto em mãos e vi ele montado, foi uma surpresa. Eu fiquei incrível, porque foi realmente maravilhoso. E a montagem, então, eu não tenho nem o que falar. Os montadores maravilhosos, porque eles deixaram os móveis todos separados para que não tivesse nenhum problema de perca de peças e nenhum tipo de avaria. Então ficou tudo separadinho, né? Queria agradecer desde a execução do projeto, da montagem, do saque, do pós-venda, de toda a equipe Derfulan, que foi maravilhosa comigo. Com o bom atendimento que eu tive na loja. Hoje o meu apartamento está lindo, do jeito que eu sonhei. Eu sou muito grata a Derfulan. Vem pra Derfulan!